Olá artistas, é hora de reciclar com arte. No vídeo de hoje irei reciclar alguns recipientes de vidro e para isso pintarei nelas algumas imagens icônicas das casas da Ribeira do Douro, um dos cartões postais da cidade. Antes de iniciar o vídeo eu já havia pintado a base de primário branco. A pintura em garrafas já não é um segredo aqui no Artes Monalisa. Se vocês pesquisarem em meu canal no YouTube, vão poder assistir aos vídeos em que pintei outras obras desse tipo. A Ribeira do Porto é um patrimônio mundial da Unesco e muitas das casas que lá existem são tombadas e por isso conservam as suas fachadas históricas e lindas. Voltando à pintura das garrafas, começo com uma velha garrafa de whisky, que possui um bom tamanho para a pintura das casas. Digo isso porque para pintar os detalhes das casas é bem difícil. Elas são todas conjugadas e multicoloridas, o que faz-me aumentar o cuidado com os detalhes. Na grande maioria do tempo, utilizarei os pincéis mais finos, pois os outros dois objetos são bem menores que essa garrafa. E quanto menor a superfície, mais difícil fica representar os detalhes. Agora vamos para a segunda garrafa, que é bem pequenina e era utilizada para colocar óleo aromático para ambientes. Esta garrafa tem duas diferenças que dificultam um pouco mais a pintura, que são o tamanho reduzido e a curvatura, o que exige um pouco mais de cuidado com a proporção das casas. Mais uma obra terminada. Vamos ao terceiro e último recipiente, que é um pote de geleia. Começo a pintura pela tampa, onde vou representar o céu da composição que vou pintar. Assim como a garrafinha anterior, tenho que cuidar para manter a proporção na pintura das casas. Porém, por ser uma superfície um bocadinho maior, já não é tão difícil. Deixo aqui uma dica. Em todas as três pinturas, as cores são muito presentes e vibrantes. Por isso, é importante ter as tintas com as cores o mais próximo possível das imagens a serem representadas. Porém, se não tiver a cor exata, através da mistura das tintas, é possível extrair um tom mais próximo. Agora, vejam como ficaram as três pinturas. Por hoje, é tudo. Não esqueçam de partilhar este vídeo e acompanhem as novidades no meu novo curso de pintura em meu site www.artesmonalisa.com e assistam os mais de 100 vídeos sobre artes em meu canal Artes Monalisa no Youtube. Espero que tenham gostado e até a próxima! Artes Monalisa, artes para todos! Artes Monalisa.com Obrigado.